A presença é a Pai do Senhor, na hora de Deus Oh, glória Glória Amém Glória a Jesus 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 Era a quantidade de lenham e apóstolos para pelejar Aparentemente Todos corajosos Preparados pra lutar foi o momento que Deus resolve agilmente e o Senhor te ensina a gente ainda tem muita gente eu disse que o Senhor é de Deus muito é o povo que está contigo para o dar-lhe-lhe-lhe-lhe ao fim de que saia a luz e o outro voltem a mim dizendo que a minha mão brilha a pregou o povo agora os ouvintes de todo o povo dizendo os cobardes e monstrosos voltem Então, o povo morre A gente vai voltar Um, dois, vou parar a partir O rei da novembro de terra É a te dizer É a te dizer O Senhor É a te dizer A pergunta É a te dizer Existe o Senhor É a te dizer Mas recebo todas as águas Que a Deus trabalhei E a dizer que aquele que eu te disser Ele virá contigo Ele se conseguirá Por todo aquele que eu disser Ele se não irá contigo Ele se não irá Esse meu amor De todo esse é a palavra Esse nome De todo esse é meu Que eu tinha De todo esse é meu A forma de um corpo Que eu te perdi Que eu te perdi Glória a Deus 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 Glória a Deus